Ah é? Eu vou jogar esse Ted aqui, sabe onde? Na água! Ai, meu celular, ele tá sem sinal! Ai, que droga! Uma casa! Cara, que legal! Mas, de quem será? Hum... Oi! Ih, não vou atender não, vou atingir meu desenho! Oi! Ted, finge que não tem ninguém! Ai, meu Deus! Quem é? Sou eu! Eu quem? Abre aqui pra mim! Ai, ai, não! Não tem um esmola! Cara, que moleque folgado! Oh! Você entrou na minha casa? Sim! Eu entrei na sua casa! Ted, chama a polícia! Esse Ted aí é seu amigo? É meu melhor amigo e fiel companheiro! Ele é muito chato! Ted! Não chora, Ted! Você fez o Ted chorar! Ah! Então, cadê o seu pai e a sua mãe? Hã? O seu pai e a sua mãe! É, não tenho! Não! Eu moro aqui sozinho! Ah! Eu e o Ted! Né, Ted? Você mora aqui sozinho? Sim! Por quê? O que é que tem? Ah! Não, 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 não! Você tem certeza? Tendo! E você tem que sair da minha casa mesmo! Né, Ted? Olha, o Ted falou mesmo! Eu tô perdido! Eu preciso voltar pra casa! Ih, por acaso eu tenho cara de mapa? Ah! Escuta aqui, moleque! Eu só encontrei a sua casa aqui no meio do nada! E aí, eu quero... Bate nele! Ah, é? Eu vou jogar esse Ted aqui, sabe onde? Na água! Não, 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 não! Ai, cadê o... Cadê o Ted? Ted! Aqui, aqui! Ah, tá! Obrigado! Você pode me ajudar? Tá bom, entrei! O que você quer? Então, eu tô perdido! Eu tava vindo pra essa direção, e aí eu não sei mais aonde eu tô! É, peraí... E... É, balu! Você completou o cubo mágico! Tim, agora... Sua vez! Ah, eu não sei fazer isso! Não? Calma, deixa eu tentar... Aqui! Não, eu não consigo! Meu Deus, até o Ted consegue! Vai, Ted! Eu vou segurar aqui que ele não tem bracinho! Vai, Ted! Isso! Boa! Let's turn! Vem cá, Ted! Você, por algum acaso, pode me ajudar? Ah, tá! É... Com o quê? Então, eu tava perdido! Eu tava vindo pra essa direção, e aí eu encontrei a sua casa, e eu queria saber se você sabe aonde fica a casa do... Peraí... Peraí... Você! Você é aquele garotinho perdido! Você! Você é meu pai! É, papai! Não, não! Papai! Ah, não! Eu não sou seu pai! Olha, Ted! O papai chegou! Ai, cara! Que droga! É, então! Eu tenho que ir embora, tá bom? Não, papai! Da última vez que você foi embora, você passou 10 anos fora! Ah... Tá bom! Você vai ficar... Você vai ficar aqui, e eu vou trancar! Ah, não! Vamos brincar! Tá bom! Eu posso ficar aqui com você, brincando só um pouquinho! Não! Você vai ficar aqui pra sempre! Não! Não! Eu não vou ficar aqui pra sempre! Claro que vai, papai! Me dá um abraço! Ai, cara! Eu posso te levar comigo! Pra onde? Pra cidade! Pra cidade! Hã? Pra cidade! O Ted não sabe o que é cidade! Ai, então! Cidade é um lugar muito grande, onde tem casas, prédios, e também tem carros, e... Aqui também é grande! Você vai ficar! E eu quero comida! Eu tô com fome! Não! Eu não vou... Aaaaaaah! Ainda tá bom! Tá bom! Tá! Tá! Ai, cara! Eu sou péssimo na cozinha! Tá! O que que eu posso fazer? Na geladeira não tem nada! Larga essa faca! Larga, larga! 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 Isso! Isso! Então! Na geladeira não tem comida! E? E agora? O que que eu vou comer? Hum... Você pode comer... Não sei! Não, não, não! Não chora! Não chora! Eu vou arrumar alguma coisinha pra você comer! Aonde? Não sei! Aaaaaaah! Não, 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 não! É... Tá, tá bom! Tá bom! Eu sei aonde eu vou arrumar! Aonde, papai? Ali! Ali onde? Ali fora! Não, mas eu não confio em você sair, senão você vai sumir de novo! Ah, então... Você vai procurar aqui dentro! Eu não posso te dar comida! Aaaaaah! Não, 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 não! Ai, cara, como você é chato! Aaaaaah! E você só fica chorando, é? Não sou eu, é o Teddy! Eu não choro, eu sou homem! Aaaaaah! Ah, quantos anos você tem? Assim, ó! Quantos anos? Assim! Assim quanto? Que nem tá no meu dedo! Dois? Não, assim, ó! Ah, mas fala logo! Dez! Cara! Você consegue sobreviver com dez anos! Ué! Eu... Eu não sabia nem limpar a minha fralda! Cara! Você é um menino muito esperto! Essa aqui nunca foi limpada! Ah, cara! Que... Que foi? Você tá há dez anos usando a mesma fralda? Ah... Eu vou voltar pra cidade! Tá bom, tá bom! Eu fico! Ah... A gente vai assistir TV? Vai! Você quer assistir, Teddy? Ah... Ih, o Teddy não quer! Não quer! Ele quer dormir! Ele quer dormir! Coloca! Coloca ele no cantinho! Hum... Não! Sai daí! Aí é o lugar do Teddy! Não, aqui é o meu lugar! Sai daí! Aí é o lugar do Teddy! Não! Eu cheguei primeiro! Sai daí! Eu cheguei primeiro! Não! Sai! Tira o Teddy daqui! Bota! Não! O Teddy vai ficar aí! E aqui sou eu! E você senta no chão! Quer saber? Eu vou embora daqui, moleque! Você é muito folgado! Ah, você vai embora? Sim! Eu vou embora! E o que que é isso? Vem ver aqui fora! O que é que... Isso é um robô! É um robô que catou todas as milhas apontadas pra você! Que se você percorrer uma distância de cem blocos, ele vai começar a atirar em você! Então se eu fosse você, eu não ficava cem blocos de distância, não! Ah, então vamos entrar e assistir um filme! Ei! Ei! Vamos lá! Tchau! 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 Obrigado.